Inaugurado há praticamente 50 anos, o Gigantinho é inegavelmente alvo de grandes lembranças para os torcedores do Internacional. Grandes eventos, grandes jogos daquela equipe de futsal do Inter que encantou o mundo e colocava medo em qualquer time do futsal mundial. Mas também é inegável que há muitos anos o Gigantinho vem atirado às traças. Vem sem qualquer tipo de grande manutenção. Hoje a gente passa por ali, quando chega no Beira-Rio, e chega a ser feio como está o Gigantinho. E triste se comparado com a sua grandiosidade de décadas atrás. Mas tem um novo projeto da diretoria do Internacional, junto com algumas produtoras, de ceder o Gigantinho. E eu vou te explicar tudo a partir de agora. Mas antes, se tu é colorado, é a tua primeira vez por aqui, gosta de estar sempre muito bem informado sobre o Inter, já clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Assim, tu não perde nenhum conteúdo novo e vai estar sempre muito bem informado. O Conselho Deliberativo do Internacional deve votar nos próximos dias um projeto de concessão do Gigantinho para as produtoras gaúchas, Opus e DC-7. Este é um acordo que vem sendo costurado há alguns anos pela diretoria do Internacional. Mas afinal, com isso, caso seja aprovado, o Gigantinho deixa de ser do Inter? Então tá, então vamos agora passo a passo com tudo que envolve essa proposta. Primeiro ponto, tempo de concessão. O tempo inicial negociado era de 20 anos, prorrogados por mais 20, ou seja, de 40 anos. Com isso, o Inter ganharia 7 milhões e meio de reais em luvas e mais 500 mil reais por ano de aluguel. Mas depois de algumas negociações mais aprofundadas, o Inter conseguiu diminuir este tempo pela metade. Então o acordo atual é de uma concessão de 20 anos. Consequentemente, menos tempo, menos dinheiro. O Inter ganhará, caso seja aprovada esta concessão, 1 milhão e meio de reais de luvas e 600 mil reais por ano de aluguel do espaço. Com o novo acordo, caso aprovado, as duas produtoras gaúchas investirão 26 milhões de reais em reformas do Gigantinho, ou seja, uma revitalização completa do ginásio. O prazo inicial proposto para essas reformas era de até 3 anos. Agora, com esta nova negociação, é de até 2 anos. Então, as produtoras terão 2 anos para investir 26 milhões de reais em revitalização no ginásio do Internacional. Outro ponto importante em relação aos naming rights, ou seja, tirar o nome gigantinho e colocar o nome de alguma grande marca, como é o caso do estádio do Corinthians, que é Neo Química Arena, ou seja, carrega o nome de uma empresa. Caso isto acontecesse, caso esta venda acontecesse pelas produtoras, o Inter ganharia 15% de todas as receitas líquidas do ginásio e mais uma porcentagem das receitas variáveis. Então, o projeto grande é um projeto ousado e que parece ter tudo para tornar o Gigantinho novamente um grande destaque, tanto para eventos quanto também, talvez, para jogos de futsal. Mas, como eu falei no início desse vídeo, essa proposta, embora esteja muito bem alinhada entre a diretoria do Inter e as duas produtoras, tem que ser aprovada pelo Conselho Deliberativo do Internacional. E, nesta sexta-feira, a Comissão Permanente Patrimonial do Clube emitiu um parecer por unanimidade recomendando a não aprovação do negócio. O principal entrave são os valores. Esta comissão, assim como a maior parte do Conselho Deliberativo do Clube, considera a proposta financeira muito baixa. Acha pouquíssimo o Inter receber somente 600 mil reais por ano de aluguel e somente 1 milhão e meio de reais de luvas por um contrato de 20 anos. Então, embora haja, neste momento, o interesse de ambas as produtoras e também da diretoria do Internacional, a tendência é de que o negócio não seja aprovado. Mas, fato é, a votação ocorrerá em breve e, em breve, então, nós teremos o resultado desta negociação. Caso não seja aprovada, a diretoria do Internacional já está buscando outras maneiras de deixar mais uma negociação encaminhada. A diretoria do Inter entende que é necessária uma parceria para a revitalização do gigantinho. Lembrando que, há pouco tempo, o Inter gastou 350 mil reais na reforma do ginásio. E agora, em novembro, inclusive, vai receber um grande espetáculo. Mas, embora tenha gasto estes 350 mil reais, ainda falta muito para deixar o gigantinho. Como nós queremos, como nós conhecemos algumas décadas atrás. Antes de encerrar o vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo. Tu acha que o Conselho do Inter deve aprovar essa parceria? Deve aprovar essa concessão? Ou deve seguir com esta tendência de não aprovar? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia bacana. E, novamente, eu te convido, se tu ainda não é inscrito no canal, gosta de estar sempre muito bem informado, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!